Na avenida Henriualde Carvalho, próximo ao bairro Saci, o recém-colocado vidro da casa de passageiros está quebrado. Não foi acidente, foi vandalismo. Pichações com mensagens de ódio também estão em uma parada de ônibus, na avenida Miguel Rosa, próximo à Capelinha de Palha. A Superintendência de Trânsito e Transportes já acionou a polícia e promete punir de forma exemplar quem praticou os atos de vandalismo. Um vidro quebrado ou uma pichação pode até parecer algo simples, mas na verdade se configura como um dano qualificado contra o patrimônio público, com pena que varia de seis meses a três anos de prisão. Nós vamos fazer agora o BO, através das empresas que tem aqui, ou residência que tem câmara de filmagem, nós vamos fazer essa segunda diligência que vai iniciar por mim, como representante desse trânsito aqui, recebi a determinação do doutor Daniel, para ver onde nós temos câmaras aqui, para saber quem fez essa prática aqui e nós podemos subsidiar a polícia judiciária, no caso aqui a polícia civil. A construtora já fazia as medições para reposição do vidro. Dentro da implantação do novo sistema de transporte público, paradas neste modelo são construídas nos principais corredores de tráfego da capital. Vão ter ar-condicionado e conforto para os passageiros. O diretor de fiscalização da S-Trans garante que a tolerância contra vândalos será zero, seja durante as obras ou quando as paradas já estiverem em funcionamento. Nós vamos agora fazer a engenharia junto à polícia militar, com os nossos policiais militares da corporação, pedir ajuda ao comandante-geral, ao distrito da área aqui, ficar sempre vigilante. Nós vamos ter não só a equipe que vai zelar pelo patrimônio, fazer a parte da limpeza, mas também a parte da segurança patrimonial. que vai zelar pelo patrimônio.